Uau, fantástico baby E ae baby, tudo suave, tudo beleza com vocês Eu sou o Jota e estou trazendo para vocês aqui este gameplay de Darks World É um jogo para plataforma mobile Eu estou jogando aqui no Android Eu creio que tem a prioridade Caralho É pesado, eu gostei disso, é muito pesado Está lembrando um pouco Dark Souls Por sinal eu pretendo trazer gameplays do Dark Souls 3 para cá Vamos ver se tem um boss aqui ou alguma coisa do tipo Quando eu ver essa galera de arco eu vou correr logo para Para matar Porque O bando de bichinhos chatos Tiram dano O meu HP vai descendo Vai embora Tá Foi eu falar Foi eu querer saber se tinha bosta e minha resposta Ae Ae Agora Agora eu vou fazer mais um só para testar a arma Eu não vou sair mais do jogo Agora eu vou fazer mais um para testar Eu vou fazer mais um para ver se tem um boss Eu vou fazer mais um para ver se eu ganho uma armadura Olha a arma Ela Olha Galera Eita Carai Porra Muito foda Muito foda Muito foda Tá ok Tá ok Ok É um buff isso aqui Mano Muito foda velho Muito foda E é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Antes que eu esqueça Eu tenho outro canal Tá um canal de vlogs Então se você curte vlogs divertidos Engraçados Abordando Todo tipo de Sei lá De assunto É O nome do canal é EuJ Tá tudo junto É a mesma coisa desse aqui A diferença é só que não tem um play Eu vou deixar o link na descrição também Tá ok E é isso Eu espero que vocês tenham curtido Que vocês tenham gostado Se curtir e não está inscrito no canal Se inscreve Deixa o teu joinha Para ajudar o canal a crescer Compartilha esse vídeo Deixa o teu comentário Um abraço Um beijo E até a próxima Fui Meu Deus Que cagada O game é difícil galera Tá É difícil O terceiro gosta do game E o bicho está pegando já